Fala galera do canal Luiz Lucena, mais uma vez aqui a gente está se concentrando para mais um torneio de sinuca aqui no Executivos Bar, em frente a Praça do Viva da Maiobinha, galera aí se aquecendo, os tacos fortes aí ó, Grilo, Lourinho, Pinheiro, Magão, uma galera marcando presença aí ó, daqui a pouco começam os jogos, quem manda aqui é a dona Lidiane, vamos dar um alôzinho aqui para a Lidiane, ela é que não me desmanda aqui no bar papai, ela é que manda a chuva aqui, vamos para o jogo, está na hora, valeu. Galera, no final do torneio do Bar da Torre, perto da final rolou uma disputa de Grilo contra a galera do bar, está jogando com a mão só, está voando, valendo uma grana alta, eu vou jogar aí no final aí do torneio de hoje, do Executivos Bar aí para vocês, darem uma olhadinha em uma das tacadas dele, valeu, falou, vamos ver. Vamos lá galera, começando aqui o primeiro jogo da primeira rodada do torneio do Executivos Bar, na mesa, Chiquinho versus Glauber, Chiquinho aí abrindo a partida para Glauber, vamos lá, vamos para o jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Glauber começa matando bola, já vai para o jogo par, passou a bola. Vai, Chiquinho. Vai, Chiquinho. Vai, Chiquinho. Vai, Chiquinho. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, vai à mesa, vai à mesa. E aí, eu olhei. Quando tu joga melhor, eu acho que já estou preocupado. Foi uma boa sorte de agarrar o seu. Foi uma boa sorte de agarrar o rapaz aqui. Rapaz, pois tu pegou, foi enfim pelado. Porque no torneio, o negócio vai ser diferente para ti. Já não estava bom brincando no torneio dos campeões. Não estava bom, imagina, no torneio. Eu vou botar em ti, foi que nem o cão, botou na arma do crente. Agora é possível o medo, né? É essa a mesma a vocês aí? E no final do torneio, você vai derrubar mais cinquenta por fora. Estou aqui. Eu nunca mais saio de casa. A mulher ficou até zangada quando eu vim para cá. É, rapaz, vamos ver. Mas não ficou mais zanguado que a mulher do amigo meu ali. É mesmo. É, aí ele viu. Ele abriu o jogo com uma tacada de sorte muito boa para ele. Porque tem a escola que eu já vi no dia para cá limites, Olha. Olha. Boa assim. Tá aqui, senhor. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Obrigado. 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 Bateu direto e saiu dois, né? Passou a bola. Bonito. Matou a 14. Fez 2 a 0, eliminando o Glauber. Chiquinho passa pra próxima fase. Vamos pro próximo jogo.